Bom dia a você, que a presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, por bondade divina, deitamos e levantamos, e até aqui o Todo-Poderoso tem nos ajudado, até aqui o Todo-Poderoso tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Eu quero te agradecer, homem de fé, mulher de fé, pelo seu companheirismo nesse dia de hoje, na oração do dia. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te recompensar, que Deus venha te favorecer, que Deus venha conceder a você um bom dia, um lindo dia, um dia maravilhoso. Que esse dia seja um dia produtivo para cada um de nós. Que o Senhor teu Deus venha abençoar o trabalho das tuas mãos, e que você venha prosperar em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos no nome do Senhor Jesus. A palavra diz e declara que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus vai confirmar a cada passo que você der na presença dele. Porque quando a gente dá um passo na presença de Deus, esse passo é direcionado pelo Espírito Santo. E tudo aquilo, aleluias, que é direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia, tem prosperidade. Para você que concorda com o que eu estou dizendo, escreva nos comentários, Espírito Santo, seja o guia dos meus passos. Isso, escreva nos comentários, Espírito Santo, seja o guia dos meus passos. Eu já vou estar fazendo a oração da fé, mas antes eu peço para você estar deixando a sua curtida nesse vídeo. A sua curtida ajuda muito o nosso vídeo. E eu quero pedir para vocês estar compartilhando hoje esta oração com cinco pessoas do seu WhatsApp. Amém? Faça o nosso canal conhecido na sua cidade. Faça com que o Bispo Ederson, do canal Subiscando a Doutrina, fique conhecido em sua cidade. Amém? Se você puder, coloque aqui nos comentários o nome da sua cidade e o estado que você mora. Se você mora em outro país, coloque o nome da cidade e do país que você mora. Amém? No nome do Senhor Jesus. Se tiver estado lá, coloque estado também. Eu quero, nesse momento, estar fazendo a oração da fé. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça, pessoal, de clicar no sininho para notificações. Vocês vão perceber que vai ter três opções de sininho. Vá na primeira de cima, é sempre na primeira de cima. Clica em todas. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui ou entrar ao vivo, as notificações vão chegar aí para vocês, em primeira mão, no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te agradecemos, ó Todo-Poderoso, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Te agradecemos, meu Deus, pelo ar que respiramos. Te louvamos, te louvamos, pelo dom da vida, pelo cuidado do Senhor para conosco. Te louvamos e te agradecemos pelas tuas infinitas misericórdias. Porque, meu Deus e meu Senhor, as misericórdias do Senhor, meu Pai, são a causa de não sermos consumidos. Deus, inovação a cada manhã. Ó Deus, nesse dia de hoje, usa de misericórdia e de benevolência para conosco. E perdoa os nossos pecados. Usa de bondade para comigo e para com todos aqueles que buscam e clamam a Ti em espírito e verdade. Percorra, meu Deus, o Teu Espírito à terra, o globo terrestre. Visita todas as nações do mundo e seja a Tua bênção, o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam e clamam a Ti em verdade. Que haja salvação para esta casa, para este casal, para esta família, para a criança, para o jovem, para o adolescente. Abençoe o agricultor, o pecuarista, o fazendeiro, o empresário, o comerciante. Abençoe a vida de todos os trabalhadores, concedendo a todos um ótimo, um excelente dia de trabalho. Abençoe a vida daqueles que se encontram desempregados e dê a eles uma oportunidade de emprego. Nós sabemos, meu Pai, meu Deus, que o trabalho é a dignidade do homem. Dignifica este homem. Dignifica, meu Deus, esta mulher, Senhor, com a oportunidade de emprego, meu Pai. Dignifica, ó Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus. E seja a Tua bênção, meu Deus. Sobre a vida daqueles que clamam a Ti, que invocam a Ti, em verdade. Pai querido, Pai amado. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Percorra, neve, andar a vassuíra, mandar a vássia. O Teu Espírito Santo a terra, manifestando o recurso da graça. Percorra, neve, andou o que manda aê. Manifestando a cura divina, ó Jeovagire. A libertação total e completa, ó Todo-Poderoso. Faça isso, porque Tu és um Deus que sara. Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus que liberta. Eu oro pelos hospitalizados. Por todos os enfermos, acamados e desenganados pela medicina. Eu oro por todos, pedindo a cura e a libertação. Porque Tu és um Deus que sara. E a Tua Palavra declara que o Senhor levou sobre Si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Alcança os presidiários. Trabalha no coração de todos. Convencendo do pecado, da justiça e do juiz. Para que eles venham se arrepender dos seus pecados. E venham aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Assim como cada um de nós temos aceitado. Faça a obra do Senhor na vida de cada um deles. Faça a obra do Senhor na vida de cada um deles. Assim como o Senhor fez em nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus que trabalha no coração do homem. Fazendo dos homens uma nova criatura em Cristo Jesus. Seja Tua bênção sobre as nossas vidas. Durante todo esse dia chamado hoje. Durante todos os dias, momentos e anos da nossa vida. Faça isso, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo. Porque os nossos olhos estão postos em Ti. E no Senhor temos depositado a nossa fé. A nossa crença. A nossa esperança. Deus querido, Deus eterno. Deus maravilhoso. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por me atender. Te agradeço de todo o meu coração. No nome do Senhor Jesus. Aquele que vive. Aquele que reina. Para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Seja Tua bênção sobre as nossas vidas. E fala conosco através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O vento está soprando. Está forte, não está? Que luta mais louca e cabulosa você está enfrentando. Me revela o Espírito Santo. Mas olha. Deus manda dizer assim para você. Aguenta firme. Eu tenho uma palavra para todos que me ouvem aqui. Olha o que diz a Bíblia. Aqui em Filipenses. Capítulo 1. Versículo. De número 6. Desde o primeiro dia em que você se voltou para Deus. buscando o Senhor Jesus. Aceitando ele como seu salvador. Se iniciou em sua vida. Uma boa obra. E o Senhor Jesus está dizendo nessa palavra que ele vai aperfeiçoar essa obra. Que ele vai completar essa obra na sua vida. A única coisa que você deve fazer nesse processo é aguentar firme. É permanecer. É ficar no posto. Na posição que Deus te colocou. E olha. Deus manda dizer mais para você, meu amigo, minha amiga. Seja forte e corajoso. Só vai para frente quem é corajoso. Só vai para frente quem sabe o que quer para a vida. Só vai para frente pessoas de cabeça feita. Coloque a sua cabeça no lugar. Firme os seus pensamentos. Na hora que vier o desânimo. Diga para o desânimo. Olha, está amarrado e repreendido. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus me chamou para romper, para arrebentar. E eu não vou ficar prostrado. Não vou me entregar para você. Eu te repreendo o desânimo no nome de Jesus. Na hora que vier a angústia, fala a mesma coisa. A tristeza, fala a mesma coisa. Porque a palavra de Deus diz que diante do Senhor. Até a tristeza salta de alegria. Não aceite na sua vida aquilo que te coloca para baixo. O que vem de Deus te leva para cima. Porque Deus é aquele que pega o pobre no pó e deixa o monturo ergo necessitado para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Deus pega debaixo e coloca em lugar de honra. Quem desonra e abate a vida do homem até a lama é o diabo. A Bíblia diz que Deus dá graças aos humildes e abate aos que andam em soberba. Deus só abate quem ande em soberba. Aqueles que andam na soberba, Deus abate mesmo. Agora, quem anda humildemente diante de Deus e dos homens, Deus exalta. Deus eleva, Deus abençoa. Você crê que Deus abençoa a sua vida? Então escreva nos comentários. Essa palavra é minha. Deus está dizendo. Tendo por certo isso mesmo. Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus está aperfeiçoando a minha vida e a sua vida. Hoje nós estamos melhor do que ontem. E amanhã vamos estar melhor do que hoje. É assim o processo. E vai até o dia de Jesus Cristo. Para você que entendeu a mensagem. Diga comigo. Eu serei fiel até o fim. Isso. Diga. Eu serei fiel até o fim. A palavra de Deus diz e declara que aquele que for fiel até o fim. Vai receber de Deus a coroa da vida. Tem que aguentar firme e aguentar firme até o fim. Amém? Eu quero dizer para você, minha irmã. Meu irmão, mulher de guerra, homem de guerra, varão valoroso, mulher de valor. Senhor, que vocês vai vencer as batalhas da vida. Porque a força maior está comigo, está contigo, está com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos consagrar o copo com água. Meu pai, nós consagramos o copo com água, a peça de roupa. Consagramos para curas divinas e libertações completas no corpo, na alma e no espírito. Consagramos em nome de Deus, consagramos em nome de Jesus Cristo, consagramos em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que oram comigo até aqui. Que Deus venha abençoar o dia de todos, a casa de todos, a família de todos e que vocês venham viver o melhor de Deus. Eu quero fazer só mais um minutinho de oração e já estarei encerrando. Meu pai, visita a pessoa da fotografia. Eu apresento a ti a todas as fotografias. Peço a bênção, a cura e a libertação sobre a vida de todos. Tome em tuas mãos a causa, a demanda de todos, o pedido de oração de todos aqueles que me seguem nas redes sociais. Eu incluo em minhas humildes orações todos os pedidos de oração que se encontram em todos os meus comentários de todas as minhas redes sociais. Em todos os comentários das redes sociais. Eu incluo em minhas humildes orações. E peço a tua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos aqueles que me ajudam na obra, na clínica, na construção do templo sede. Seja a tua bênção sobre todos. Seja o teu favor sobre todos. Esteja em tua memória o dízimo e a oferta de todos. Em o nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero agradecer a todos que orou comigo até aqui. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. E que o melhor venha a acontecer na vida de todos. No nome de Jesus. Bom dia. Paz e graça. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé.